A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis distribuizou nesta quinta-feira um pacote de dados para a exploração petrolífera das bacias terrestres do Baixo Congo e do Kwanza para empresas nacionais e internacionais. O BNA realizou ontem mais um leilão de divisas, o segundo desta semana, no montante de 50 milhões de dólares. Participaram 14 bancos nesta sessão que absorveram a totalidade das divisas oferecidas. A taxa média ponderada apurada no final da sessão foi de 575,442 Kwanza por dólar. A taxa de câmbio média de Kwanza registrou uma baixa situando-se nos 575,442 para o dólar e nos 633,792 para o euro. As cotações do petróleo encerraram em alta nos principais mercados internacionais. O Brent, referência para as exportações anglanas, subiu 1,6% para 35,29 dólares. O produto interno bruto dos Estados Unidos caiu 5% no primeiro trimestre deste ano devido à Covid-19. Trata-se da segunda estimativa divulgada ontem pelo Departamento de Comércio norte-americano, uma vez que a primeira indicava uma contração a um ritmo anual de 4,8%. Os preços dos produtos registaram variações. O arroz valorizou 3,21%, encerrando a negociar nos 16,89 dólares. Igualmente, o milho apresentou uma subida de 2,18% para se fixar nos 327,50 dólares. As bolsas norte-americanas fecharam em queda nesta quinta-feira, com receios em relação à nova crise na relação entre os Estados Unidos da América e a China. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto